Oi pessoal! E aí, estão gostando de ver a gente ensaiar? E agora tem mais bafafá ainda! Músicas novas que a gente ainda não tinha ensaiado Ó, nós estamos acertando, tá bom? Nós estamos ensaiando pra chegar lá no show e fazer bonito, tá bom? E sabe como é que a gente faz pra acertar? A gente erra um montão, que aí depois vai acertando E a gente quer convidar Seu pai, sua mãe ou mesmo você pra se inscreverem no nosso canal É, boa ideia! Chama lá mamãe, papai Peçam pra ele se inscrever no canal do YouTube Que você vai ficar sabendo um monte de coisa Primeiro que todo mundo! Obrigado! Obrigado! São duas vezes então, tirudu Dá mais dois compassos? A gente pode ter que dar 200 compassos É só eu pedir pra fazer, cronometrar e falar Cecília, me dá mais 10 segundos de... Mas aí o churú, a gente faz o quê? Inverno, verão, outono ou primavera? O último, o inverno Ah, isso aqui, ó! Ó, eles fazem uma rodinha É meio outono, né? O que fazer com uma planta se mexer Solta pra me grilhar ou girar um bambolê O que fazer com uma planta se mexer Solta pra requebrar ou girar um bambolê Em seguida Mas precisa muita fruta para me fazer florir As folhas verdes vão surgir Não é que nem a gente que é pobre Essa folhas de frutas não vão surgir Tem as folhas de frutas Mas precisa muito churro Para nem fazer florir Tá, mãe, faltou o rea rave Tá, não, não, não Não, eu fiz aqui Aquela hora que eu fiz isso aqui O forró nunca tem baixo Esse forró antigo Tem o baixo dos agordeões Tem o acordeão e tem o triângulo E aí você vai dar o ouvir? Você pode botar aquele simbio bem louco Essas coisas loucas assim É, basta olhar Olha a cara dele, Arthur Faça de novo, Paulo, por favor Essa outra matou-pé Na hora da balada Na hora da balada Você tem que botar um time bem doido Faça, faça Vixe, eu queria que as pessoas Que estão no YouTube vissem ele Porque é isso aí, gente É uma coisa que só o Paulo sabe fazer Não, não Tem DJs norte-americanos, ingleses Que fazem Mas foi com eles que você aprendeu Então Por que eu não fazia a mão esquerda do piano? Será sim É uma delícia Desse jeito Quando eu sou Nossa, que loucura Ah, mas você não toca a mão esquerda do tempo Não, vai lembrar Tem tanta música que eu não toca A mão esquerda do tempo que eu lembro É Mas quantos tiros, então? Então Três Acho legal Só tem dois Tem Não, a música tem quatro Tem tempo Tem tempo Tempo